Olá pessoal, eu sou a Cláudia, sou da loja Arteiras de Jandira, sou a loja de artesanato. Queria estar convidando vocês para estar conhecendo a nossa loja. Temos várias promoções, temos cursos gratuitos de pintura e MDF. A gente está localizado na Avenida Carmine Graguinano, número 49, em Jandira, ao lado do cartório. E a gente está com parceria com o show de prêmios. E queria estar convidando vocês mais uma vez para estar vindo conhecer a loja. E a gente tem muita variedade. E é isso aí. E aproveitar e dar um recadinho para os namorados, principalmente para os casais. Dizer que o casamento, principalmente, tem que ser um eterno namoro. E que vocês possam estar sempre curtindo um ao outro, estar tendo sempre respeito. Estou um pouquinho nervosa, mas... E está falando também que o diálogo é tudo, num relacionamento. Desejo a vocês um feliz dia dos namorados. E que vocês venham conhecer a gente. Obrigada. Boa tarde. 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 Obrigado.